Aparentemente o Lula tem uma montanha de problemas. E eu me refiro a montanha, o apelido na lista do Odebrecht de Paulo Pimenta. Olha como que o Lula é um cara esperto e escorregadio. Nisso a gente tem que admitir. Como que você faz pra demitir um ministro extremamente incompetente que tá ajudando a destruir a imagem do seu governo? Só que você não pode transparecer que essa pessoa está sendo demitida pela sua incompetência. Porque senão, obviamente, a responsabilidade de ter escolhido é do presidente. Então cai sobre ele também essa responsabilidade. O que que o Lula fez? Vamos lá. Paulo Pimenta se tornou o nome mais falado na internet e nos noticiários de TV por estar perseguindo pessoas que denunciam o descaso do governo no Rio Grande do Sul. O que que o Lula fez? Bom, esse cara não tá ajudando em nada. A comunicação do governo tá pior possível. Vamos dar um pé na bunda dele. Vamos mandar ele pra onde? Pra cá. Lula escolhe Paulo Pimenta para comandar ações federais no Rio Grande do Sul. Olha o que o Lula fez. Pegou o mais incompetente dos seus ministros e colocou ele pra comandar o Estado que foi devastado por uma calamidade, que está sofrendo, que tá passando por uma catástrofe como nunca antes. Esta é a importância que o Lula tem para o povo gaúcho. Na verdade, não só o povo gaúcho, o povo brasileiro. Mas aí, olha o que o Lauro Jardim publicou. Vamos lá. Esse aqui eu achei o melhor de todos. Lula usa tragédia gaúcha para se livrar de Pimenta na SECOM. Há meses, Lula havia concluído que Paulo Pimenta era um fracasso como chefe da SECOM. A imagem do governo é ruim, a aprovação de Lula é baixa e, mais importante, muito abaixo do que a própria autoavaliação feita pelo próprio Lula. Nada ajuda. Embora reconheça a lealdade de Pimenta e goste pessoalmente dele, Lula já havia decidido refá-lo. Aproveitou as enchentes do Rio Grande do Sul e inventou um cargo para Pimenta e o tirou da SECOM. Olha que absurdo isso daqui, cara. Olha o escândalo. Lula tá aproveitando uma tragédia pra colocar o responsável pela tragédia do seu governo pra comandar a tragédia do Rio Grande do Sul. Então, ao invés do Paulo Pimenta agora ser uma tragédia que prejudica o Brasil inteiro, vamos colocar ele pra prejudicar apenas o Estado que tá mais sofrendo nesse momento, que tá passando pela pior tragédia da sua história. Esse é o presidente da República. Parabéns pra você que fez o L. Agora, Paulo Pimenta, que estava querendo, estava até competindo com a posição do Alexandre de Moraes no ditador morro, no pico da montanha lá, né, do Brasil, agora vai ser reduzido a ficar cuidando do seu Estado, que na verdade é um cargo figurativo. Ele não vai comandar nada, ele não vai ter autoridade sobre nada, porque é uma pessoa completamente despreparada. É apenas uma gaveta, né, tá colocando o Paulo Pimenta numa gaveta, mantém ele lá como um ministro extraordinário, recebendo um salariozinho. Enquanto isso, Lula vai procurar desesperadamente alguém agora pra pegar a SECOM, que está completamente destruída, um fracasso total, mas na verdade, vou ser sincero aqui. Eu vou até defender o Paulo Pimenta. Esse governo não importa quem você coloque na Secretaria de Comunicação. Um governo que só faz porcaria, que recebe apoio de Hamas, que é visto como um apoiador de terroristas do mundo inteiro, que falou uma merda atrás da outra, que quer taxar todo mundo. Que milagre que teria que ser um mago, um wizard, pra pegar a Secretaria da Comunicação e tentar reverter a rejeição do Lula. A rejeição do Lula não tem nada a ver com a comunicação. A rejeição do Lula é o que o povo está sentindo no bolso. Teve um pequeno corte aqui. As pessoas estão sentindo no bolso a destruição que esse governo está causando. Sem falar internacionalmente, esse governo virou uma chacota pra todas as nações. Então aí nós temos o Lula dando pé na bunda da montanha, derrubando a montanha. Agora, vê se acha um outro militante esquizofrênico aí pra poder pegar essa missão impossível. Porque é isso, restaurar a aprovação desse governo é uma missão impossível. E eu acho que o Lula vai ter até uma certa dificuldade pra que alguém aceite esse cargo, porque com certeza é algo que ninguém gostaria de fazer. É algo que não se vê luz no fim do túnel. Por isso que eu acredito que esse governo chega até o final. Um ano e alguns meses, e esse governo é mais rejeitado que aprovado. Isso que sem pandemia, tá bom? Um grande abraço, até o próximo vídeo. Sim, é isso mesmo. Hoje eu decidi mostrar, não apenas falar, mas mostrar aqui o meu faturamento pra você. Tá vendo aqui? Essa mesma tela é a tela que tá aí pra você. Eu só ampliei aí pra que você possa acompanhar junto comigo, porque eu vou mostrar pra você o meu faturamento aqui no Projeto Profissão Digital. Deixa eu correr aqui pra sete dias. Vamos lá. Em sete dias, dá uma olhadinha aí que é a mesma tela. Em sete dias, eu faturei aqui R$2.365,51 com esse projeto incrível, que é o Profissão Digital. Tem link aqui na descrição. Corre lá e garanta a sua oportunidade de também aprender a gerar riquezas, tá? Em 14 dias. Vamos lá? Vou apertar aqui o botãozinho, ó. Você vai ver que vai mudar a tela aí e vai mudar aqui também. Tá vendo aí, ó? Em 14 dias, qual foi o meu faturamento? R$7.544,72. Mas o mais legal tá aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui. R$10.926,71. Rodrigo, por que aqui em cima está R$7.000 e aqui tá R$10? Eu te explico, aqui é o que já caiu na minha conta, tá? Então, somando esse valor com o que ainda tem pra cair, porque existem alguns boletos a serem compensados, alguns piques que foram gerados que ainda não caiu, daqui a pouco, esse valor aqui atualiza pra esse, aqui é uma perspectiva de saldo total de R$10.926. Então, quando eu falo, gente, que é possível em 30 dias você fazer um salário entre 5, 10, 12 mil reais por mês, trabalhando nesta plataforma incrível, eu não estou de brincadeira. Eu fiz questão aqui de abrir a minha plataforma pra você ver que eu dedico uma parte do meu tempo neste projeto que transformou a minha vida, porque eu tenho outros empreendimentos, tenho outros trabalhos e aqui eu trato como um complemento de renda. Eu fico perguntando aqui você que acha que a CLT fica trabalhando de empregado pras outras pessoas por salário mínimo, achando que você tá garantido, ah, porque minhas garantias, minha carteira assinada. Veja bem, tem muita gente que fica preocupado quando eu falo isso e às vezes se sente até diminuído, mas eu estou abrindo a tua mente o teu entendimento pra você compreender que o que você tem de mais importante é o seu tempo. Então, você vende o seu tempo por quanto? Um salário mínimo com descontos? Um salário mínimo pra você trabalhar 5, 6 dias da semana, descansa muito pouco, ganha muito pouco, por isso que a tua perspectiva está muito baixa em relação à vida. Você precisa cair pra dentro deste projeto. Vou te dizer uma coisa, não precisa você abandonar o seu trabalho e tua CLT de primeiro momento, mas eu garanto que nas tuas horas vagas, no tempo vago que você começar a aplicar as técnicas que você vai aprender aqui no projeto Profissão Digital, você já vai fazer um salário mínimo e você vai fazer como muitas pessoas, eu tenho certeza que você vai picar o pé na CLT e fazer desse projeto Profissão Digital sua fonte de renda principal. Então, corre no link da descrição, Profissão Digital, eu te espero lá. E aí E aí E aí E aí E aí